Aí pessoal, só pra ficar esperto aí, a gente acha que nunca acontece com a gente Antes de ontem fui socar um dinheiro aí no caixa E quando eu coloquei o cartão aqui Pra minha surpresa, a maquininha travou meu cartão Aí até apareceu uma mensagem na tela, se o cartão tava preso na leitora Se você der um sim ali, ela vai imprimir um papel com o telefone de emergência Aí detalhe que na hora que prender meu cartão aqui, entrou um rapaz na agência, todo solícito Querendo me ajudar Aí eu já desconfiei da mão na hora e comecei a dar uma fuçada aqui Pra minha surpresa, olha Olha que você tira Eles tinham colado uma peça aqui, olha Pra travar o cartão E o cartão fica preso aqui dentro Então, fica esperto aí, na hora que for sacar dinheiro Principalmente no Banco do Brasil, que aparentemente é o lugar que eles Que eles fazem um golpe aí, tá Depois vai querer te oferecer o celular pra poder você fazer a ligação pra emergência Ou algo parecido, ó Fica esperto aí que se tiver esse relevo aqui na maquininha Pode ficar veaco que tem coisa errada aí, ó Tá certo? Fica esperto com isso daí, ó Valeu!